Obstaten, pequena cidade com quase 3 mil habitantes no sudoeste da Alemanha, um dia depois de um raio ter atingido 35 pessoas num campo de futebol, a maioria das quais crianças. A localidade encontra-se ainda em estado de choque. O árbitro do jogo atingido pelo raio foi transportado de helicóptero para o hospital. Apesar da violência do fenómeno, não houve mortos. Havia muitas pessoas a assistir e isso foi um problema. Vivemos numa zona rural e quase todos se conhecem. O trauma é ainda maior porque conhecíamos as pessoas que ficaram ali deitadas e feridas, algumas com gravidade. Estamos extremamente contentes, no entanto, com este final feliz porque não temos vítimas a lamentar. No sul da Polónia, uma pessoa morreu e três ficaram feridas este sábado, fulminadas por raios durante uma tempestade. Em Paris, 11 pessoas, entre as quais oito crianças ficaram feridas quando caiu um raio no Parque Monceau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.